Seja a luz sobre a minha vida, seja a luz que o mundo ilumina, seja a luz que eu amo fazer tua vontade. Seja a luz sobre a minha vida, seja a luz que o mundo ilumina, seja a luz que eu amo fazer tua vontade. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Glória a Deus, querido. Amém? Uma das coisas que a gente aprende como homens e mulheres de Deus é interceder, querido. Você sabe o que é isso? É o que muda a sua realidade, é o que muda a sua casa, é o que muda a sua família. Uma das maiores armas que a gente tem, querido, é a oração. E por isso, nessa noite, a gente não pode deixar passar em branco isso. A gente precisa aclamar, a gente precisa orar, a gente precisa interceder. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma pesquisa que esses tempos saíram que o estado que mais cresce em termos de terreiras é o Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui pra proclamar o evangelho e falar que isso é tempo de acabar. É tempo de o povo de Deus crescer e dominar o Rio Grande do Sul falando do amor de Cristo. E você é escolhido pra isso, querido. Por isso, eu convoco você, eu peço a você, que nesse momento você vai olhar pro lado, vai escolher um irmão, vai chegar, querido, eu vou orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida, pela minha vida e por esse estado. Amém? Vocês estão acanhados, será que é a bombaixa que prende vocês, querido? Eu tô de bombaixa e glória a Deus e piso na cabeça da serpente. Pra minha bota que eu só tiro uma vez no ano. Vocês estão entendendo, querido? Se solta, querido. Você não precisa achar que você pode ser um homem de Deus. Não precisa ser um homem de Deus que não tiver tanto dor em uma igreja. Esse é o local que as pessoas possam passar. Olha, o que tá acontecendo? Olha os gaúchos. Nós são gaúchos, crentes. Então nós vamos orar pelo amor. Você vai sair do seu lugar, vai escolher uma pessoa e até chorar com você, querido. E nós vamos orar intercedendo pelos outros. E depois você também vai interceder pelo grande do sul, querido. Amém? O louvor vai cantar, querido. E você vai abrir sua boca. Mas eu tô vendo que você ainda não saiu do seu lugar. Escolha uma pessoa. Quebre essa barreira. Talvez a maneira que você quebrar a barreira, você pode trazer uma grande resposta ao irmão ou à irmã que está necessitando de uma força. De uma intercessão da sua parte. Então, eu vejo algumas igrejas a ver algumas rodas de oração. Façam isso. Juntos e quatro, cinco. E olhem pelo grande do sul, querido. Eu sou o tempo que a igreja tem sido desafiada. E a gente não vai retroceder, porque sabemos que Deus tá no controle de todas as coisas. Deus escolheu a sua vida. Deus escolheu as nossas vidas. Pra fazer a diferença nesse estado. Amém? Amém. Amém. Deus escolheu as nossas vidas. Então, derramamos louvor. Amém. 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 Te atirei Traz a vida Traz amor Me traz luz Eu sou pra terra Esperança Me restaura Com o coração Quebrado Grande é o Senhor Eu sou 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 E toda a terra te louvará E nós clamamos, esses versos vão cantar E toda a terra te louvará E nós clamamos, esses versos vão cantar E toda a terra te louvará E toda a terra te louvará E nós clamamos, esses versos vão cantar E Deus é o Senhor E toda a terra te louvará E nós clamamos, esses versos vão cantar Ganja, Senhor E é o teu sopro em nossos pulmões Então derramamos louvor Derramamos louvor É o teu sopro em nossos pulmões Então derramamos louvor Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Glória a Deus, querido, amém? Às vezes a gente não tem discernimento E não tem entendimento de tanto E o quanto Deus é grandioso na vida de cada um de nós A gente sabe que Cada um tem uma história Cada um tem A sua vida A sua maneira de viver Mas a gente precisa aprender E entender que Deus É um Deus muito além Do que eu e você imaginamos Quando você imaginou Que um dia nós estaríamos aqui, querido Deus, Ele tem feito coisas grandiosas Nessa igreja Nesse ministério E a gente tem sido ensinado A realmente cumprir O que Ele tem nos direcionado E o que está acontecendo hoje É o cumprimento de algo Que Ele vem Nós ensinando Que Uruguaiana Vai ser tocado por Jesus Que Uruguaiana Vai ser ganha pra Jesus Através da minha e da sua vida Através da nossa igreja Através do que Jesus tem nos ensinado E você faz parte disso, amém? Então Não muda nada Nós temos um lugar Onde existe um tradicionalismo gaúcho Nós adoramos Glorificamos a Deus Oramos a Ele Clamamos a Ele E também vamos receber uma palavra Nessa noite Uma palavra onde Deus vai falar comigo e com você Uma palavra onde Deus vai seguir nos fortalecendo Num lugar onde muitas vezes Pode passar muitos carros Mas o que está acontecendo? Olha os gaúchos Nós somos gaúchos Mas eles estão cantando louvor A essência de tudo o que acontece É a nossa vida, querido É quem Deus é Na minha e na sua vida Quando Ele é o foco de todas as coisas As portas se abrem E a gente coloca nosso pé Onde muitas vezes O inimigo quer prevalecer Não sei se você entende Mas você tem que compreender, querido O que está acontecendo aqui Não é algo pequeno É algo muito grandioso Através do que a igreja está sendo desafiada Amém? Ok? Gente, eu sei que tem muita gente de pé Que não trouxe cadeira Eu vou pedir para os guris, os jovens Trazer umas cadeiras e botar